...para o tempo, capacete, conexão, piloto... ...ok, não entendo... ...ok... ...ok... ...o termino... ...o capacete, calça do reserva... ...esqueles... ...vai em cima, vale a pena... ...eisão... ...isso aí... ...isso aí... ...isso aí... ...eis aí... ...comfirma a colagem? ...gatinho... ...só quando tiver 100% né... ...você não vai se comer... ...eis aí... ...commito... ...de mapa... ...eu sou gêmea... ...cabe? ...tudo combinado já... ...eí... ...aí... ...celezão... ...vamos assim pra frente... ...vamos assim pra frente... ...vou devagar ou vou lento? ...no 3, tá? 1... ...2... ...3... ...vamos... ...oi? ... ... ... ...não relaxar agora... ...migas... ...migas... ...o... ...o... ...migas... ... ...bora Priscila! Uuuh! É! ...tá voadooooo Uuuuh! Vem Brasil! Vem Brasil! Vem Brasil! Vem Brasil! Ai Brasil! Tô famoso! Brasil! Tô famoso Brasil! Paraná! Olha meu braço! Relaxa! Vem Brasil! Vem Brasil! Tchau!